Olá gente, meu nome é Rodrigo, estamos aqui para mais um vídeo. Oi gente, como vocês viram nos dois vídeos anteriores, nós jogámos Roblox, cara da Elaship Taken e Mariana Missy, como vocês podem ver. Mas desta vez, gente, nós não vamos ver esses jogos. Vamos ver um outro jogo. É, eu não sei onde é que está, pois vou pesquisar. É um jogo bem engraçado, que eu já sou rico. Rico! Rico! Você sabe o que é rico? Eu já sou rico! Gente, vocês não podem ver a minha skin, por isso fica com pausa aí. Pronto, pronto. Eu não sabia que isto ia colocar assim. Onde é que tem uma coisa? Mas se eu já não é assim, tem muitos, olha lá. Eu não vejo quarenta e não ouvi. E eu tenho este aqui. O que eu vou ter que conseguir? Olha só, gente. Eu tenho muita carne. Que bom! Fácil! Não se fácil! 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 Toma! Run! Run! Toma! Toma! Tali. Tali, Tali. e aí e aí Vamos lá. Toma! Eu vou matar e pôr! Eu vou expulhar! Eu vou expulhar! Parece que pôr! Ficou! 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 Quem do céu? Onde é que vamos jogar? Ficou! 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 They shoot life Vamos lá. 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 Vamos lá.